Música Mais de 700 sinais verticais foram retirados dos passeios de Lisboa desde o início do ano. Estes constituíam obstáculos à circulação pedonal e uma dificuldade acrescida de leitura para os automobilistas. Música Carlos Manuel Castro, vereador da Mobilidade, Proximidade e Segurança, e Ana Sofia Antunes, Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, acompanharam uma Brigada LX numa ação de remoção de sinalização vertical no Rocio e na Praça da Figara. Música Em muitos casos, a nova sinalização sobrepôs-se a anteriores, contribuindo para a sua redundância e poluição visual, uma realidade que agora a Câmara corrige para facilitar a vida a peões e a automobilistas. O que estamos a fazer é, por um lado, facilitar a vida ao peão, e que, portanto, tem direito a usufruir em condições do passeio, e, por outro lado, também facilitar a vida automobilista no sentido de ler bem a sinalética da cidade. O que estamos a fazer é, sobretudo, uma aposta nestas duas dimensões, sendo certo que a questão da sinalética é delicada para o automobilista, e o que estamos a fazer também é uma aposta muito clara da mudança, sempre que possível, a sinalização vertical para a sinalização horizontal. Isto é um trabalho moroso, que não é fácil, mas que estamos a fazer e estamos a avançar na cidade. Começámos na zona mais central, na área das Avenidas Novas, estamos a começar a alargar, já chegámos ao Orieiro, a Santo António, aqui a Santa Maria Maior, e, portanto, é para continuar este trabalho a toda a cidade. A Câmara de Lisboa sempre foi um município muito proactivo e pioneiro nestas questões das acessibilidades, com a elaboração do seu próprio plano de acessibilidade pedonal e com a definição de regras claras que a Câmara tem procurado implementar agora na execução desse mesmo plano. E a Câmara teve uma iniciativa que é interessante, que procura sempre fazer este tipo de trabalhos recorrendo às suas próprias brigadas e às suas próprias equipas.